Eu sei que ao longo das atualizações várias salas secretas foram criadas no jogo E você pode estar um pouco confuso aí, porque nem todas elas que eu vou te mostrar aqui são secretas Mas, por exemplo, eu duvido que você sabia que existe um portal do Enderfake que é extremamente raro Uma sala de lava que também é extremamente rara dentro da mansão Ou o laboratório secreto de Headstone, tudo que você pode conseguir dentro dele Então segura firme aí que no vídeo de hoje a gente vai ver todas essas 15 salas secretas do Minecraft Não esqueça de se inscrever aqui no canal e nós estamos com uns a 200 mil inscritos Então se inscreve aqui se você quer ver meu PC explodindo Porque quando a gente chegar nessa marca eu vou explodir aqui 200 mil TNTs no mapa E ver o que vai acontecer com o meu computador, cara Eu nem tenho a menor ideia do que vai rolar, mas vamos ver E o nosso primeiro item dessa lista é o Templo da Céu E vamos combinar que ele ganhou um certo respiro nessa atualização que adicionou os moldes de ferraria Inclusive se você quer saber tudo sobre os moldes de ferraria Vê esse vídeo aqui que tá bem completo e bem legal que eu fiz com muito carinho pra você Mas o Templo da Selva, como o nome já diz, pode ser encontrado justamente no Bioma da Selva E ele tem alguns segredinhos escondidos aqui embaixo Basicamente logo quando você entra você tem essas alavancas aqui E se você acertar aqui a ordem, você vai conseguir tirar ali o prêmio que tá aqui atrás Basicamente ele vai abrir uma dessas portas aqui pra você conseguir acessar esse baú aqui A gente já conseguiu encontrar diamantes, osso e também o acabamento da armadura selvagem Que é um tipo de acabamento bem legal E aqui nesse lado de cá, ó, tem que tomar cuidado com essas armadilhas aqui, ó Que vai ativar aquilo ali E essa armadilha aqui que vai ativar aquilo ali Você também encontra um outro baú onde você pode pegar aqui diamante, barra de ouro, barra de ferro E mais modelos de ferraria, a gente tá com sorte, hein E também bambus Então chega daquela mania de começar o jogo e você já ia ir pra uma caverna Porque, cara, Minecraft hoje já tem tanta coisa que é mais fácil você ir navegar pelo seu mundo Que você pode encontrar todos os recursos facilmente A próxima sala secreta que está na nossa lista está dentro das Ancient Cities Com toda a sua vastidão e sua aventura aqui dentro Tem que tomar bastante cuidado pra que o ordem não te pegue, te mate E ainda você consiga acessar todos os loots maravilhosos Como os baús e também todos os minérios que esse lugar aqui esconde Inclusive, olha lá, acabamos de encontrar diamante Basicamente porque se você caminhar aqui Você vai ativar os skooks que vão abrir aí a sala secreta de redstone Se você simplesmente não tiver paciência de sair aqui andando, ó Por essa parte aqui Aqui a gente já encontrou a entrada da nossa sala secreta Você pode simplesmente vir abaixo do portal e ir cavando aqui Até você conseguir encontrar a nossa sala secreta Ah, maravilha! E o mais legal desse laboratório de redstone É que existem várias salas aqui que te ensinam, inclusive, alguns conceitos de redstone, né? Aqui a gente tem o bloco de alvo Que se a gente acertar ali, ó Vai ativar aquele pistão que vai ligar aquela lâmpada Aqui se a gente colocar um livro Vai ativar também essa redstone Aqui atrás a gente tem o sistema que faz a nossa porta ser aberta ali também E do outro lado a gente tem um outro conceito que é bem interessante aqui, ó Então, desse lado de cá a gente tem um bloco de lã que deixa a redstone passar Por isso que ativa aqui essa lâmpada E desse lado tem um bloco de vidro que não deixa a redstone passar Por isso que essa lâmpada aqui está desatualizada, cara E o mais legal dessa sala secreta É que é um lugar bom de você roubar recursos de redstone, né? Então você pode vir aqui, ó E pegar todos esses repetidores Pegar essas lâmpadas aqui também Porque aí você vai ficar lotado de recursos Pra você fazer aí as suas engenhocas E olha, cara, até que é bastante recurso aqui, ó 52 redstone, 2 blocos de redstone 13 repetidores 2 comparadores 5 pistões aderentes Que tipo de jogador é você? O acumulador ou que deixa as coisas pra trás? Deixa aqui nos comentários A nossa próxima sala secreta está nas bastions E é um tipo específico de bastions chamado housing Inclusive, onde aqui você vai ter, ó A casa dos nossos queridos amigos piglins E o grande segredo desse tipo de bastions São exatamente os blocos de ouro Basicamente, quando você começa a cavar aqui na lateral Você vai conseguir encontrar vários blocos de ouro Completamente escondidos Olha só isso aqui, nossa Já consegui encontrar aqui, ó A mina, cara, ó Pra você encontrar mais fácil Você vai procurar aqui, ó Tijolos de pedra polidos Que provavelmente vai ter uma chance maior De você conseguir encontrar blocos de ouro E aí, em 5 minutos A gente já conseguiu encontrar 9 blocos de ouro E as próximas salas secretas estão dentro da mansão Uma das estruturas mais grandiosas que a Mojang já fez Já que ela é gigantesca e tem aí cerca de 15 salas diferentes Por mais que a gente ignore durante muitos anos Mas o que poucas pessoas sabem é que nessa mansão aqui existem 9 Sim, eu disse 9 salas completamente secretas E pra encontrar essas salas secretas você precisa ser um pouco esperto Porque a mansão ela vai te enganar, né? Ela vai fazer com que você acredite que você viu ali já todos os quartos Sendo que na verdade existem vários outros que você ainda não encontrou Então a dica que eu te dou pra você encontrar é justamente o seguinte, ó Percebe-se uma coisa Esse lado aqui, ele vai até aqui, né? Então a gente vai quebrar aqui pra gente ter acesso a esse outro E eu vou continuar fazendo isso Ó, eu tive acesso a esse outro aqui também Até eu encontrar um que vai estar completamente fechado Aqui eu já encontrei um deles que é a sala de lava, cara É completamente fechada aqui, não tem entrada Basicamente eu saí quebrando os blocos até eu conseguir encontrar A sala de lava, ela é bem interessante Tem essas obsidianas aqui E lava ali no centro também Quando a gente sobe aqui, ó, na parte de cima Basicamente a gente não vai ter nada além de obsidiana E até um lugar onde você pode pegar esses blocos aí Caso você esteja precisando deles E o mais interessante aqui Vou quebrar esse vidro aqui pra poder ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês É o seguinte Aqui no meio existe um grande segredo Que poucas pessoas de fato chegam a ver Que é exatamente aquele bloco de diamante ali, ó E se você não tirar essa lava aqui Você não vai conseguir pegar Aê, maravilha E olha só Um bloco de diamante escondido dentro da mansão Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários Uma outra sala secreta pode ser encontrado Se você for andando aqui por fora Ao redor dessa parte aqui de cima, né? Do terceiro andar E basicamente aqui a gente tem essa sala Com pilares de eucalipto, tá? E não tem baú, infelizmente Mas é uma sala secreta escondida aqui Que você só consegue acessar dessa forma que eu te mostrei Inclusive a gente acabou de encontrar uma outra sala secreta Que é a sala do X E essa sala aqui, ela pode ter baú ou não Como vocês estão vendo, não tem baú nenhum Mas também não tem outra entrada Outra sala secreta fica aqui no terceiro andar E essa é muito difícil de encontrar Até porque basicamente, olha só como é difícil Ela é bem pequenininha e bem escondida também Então ela tem aqui dois baús Que você vai encontrar aí vários úteis Inclusive uma maçã encantada Um modelo de ferraria Aqui também barra de ouro Mais maçã, livro encantado Peitoral de diamante também Que é bem interessante Mais um modelo de ferraria Que tem 100% de chance de aparecer aqui dentro das mansões Então é uma sala que você provavelmente vai encontrar ótimos loots E olha só como é que a Mojang foi bem sorrateira Se a gente quebrar aqui A gente percebe que a mansão vai até lá no fundo Mas a sala que a gente tem acesso Ela é bem pequena na verdade Se a gente for aqui é a mesma coisa E se a gente for pra lá A gente percebe que existe um grande corredor Até o fundão aqui, olha E apenas essa sala Então se você vir aqui e quebrar aqui, olha Você percebe que tá aqui Mas se você vir aqui e quebrar essa sala A gente já vai conseguir encontrar uma das salas Mais secretas aqui da mansão Que é como se fosse uma paródia De endgate Olha só isso aqui, ó Ali tem lã simbolizando a lava Aqui os portais E aqui a gente tem TNT E a gente tem que tomar bastante cuidado Porque depois que eu abrir esse baú, ó Presta atenção Esse baú aqui é um baú armadilha, cara Que inclusive a gente consegue pegar duas pélulas doente Ai meu Deus Nossa E... ai Já quebrei ali Inclusive já encontramos outra sala aqui atrás Que é a do spawner de aranha, cara Que é uma sala também que é secreta E que basicamente tem um spawner de aranha Onde você pode construir alguma barba Ou alguma coisa assim E além disso, existe um quarto com uma árvore Que tem a chance de ter machado de ferro com eficiência 1 Capacete de couro com eficiência 1 E calça de couro com eficiência 1 Que são itens que normalmente não tem eficiência 1 E também a sala da obsidian Que é basicamente a mesma coisa que a sala de lava Só que tem um bloco de diamante no meio Tá vendo? Eu duvido que você sabia que existia tantas salas secretas assim na mansão, cara E uma coisa, tá? É muito difícil você conseguir encontrar uma mansão que tenha várias salas secretas E muito menos uma mansão que tenha todas Então é bem provável que você tenha que ir em várias mansões Para poder ver todas essas que eu mostrei aqui nesse vídeo A nossa próxima sala secreta está dentro do monumento do oceano Basicamente um monumento que é bem difícil aqui de você locomover Porque você vai ter vários mobs querendo te atacar Mas depois que você chega nessa sala aqui, ó Basicamente existe uma câmera secreta, ó Ao quebrar esse bloco que tá aqui, ó E você vai conseguir encontrar alguns blocos de ouro Na verdade, 8 blocos de ouro que estão escondidos aqui dentro Olha só eles aqui no meu inventário Nossa próxima sala secreta está aqui dentro desse igu E olha só que bizarro, cara Ele espalhou aqui de uma forma congelada Vamos entrar dentro aqui E nossa, tá tudo cheio de água Mas basicamente depois que você quebra aqui, ó Esses tapetes Você vai conseguir acessar aqui uma passagem secreta A gente vai conseguir acessar um aldeão e também um zumbi aldeão E o legal é que isso aqui te ensina uma das mecânicas de Minecraft Que é uma das mecânicas mais antigas que tem, né Aqui vai ter uma maçã dourada E basicamente o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte A gente tem que pegar essa poção, isso aqui, jogar nele E pegar essa maçã dourada Que em alguns minutos esse zumbi aldeão vai se transformar em um outro aldeão Inclusive, vamos ver aqui as trocas que esse aldeão tem Olha, ele até me dando a promoção aqui, rapaz Bacana esse aldeão aqui, tem promoção, cara E ao lado desse coral maravilhoso A gente tem a última sala secreta do vídeo de hoje E é lógico que eu não ia esquecer da nossa boa e velha pirâmide Então, basicamente aqui embaixo, tem que tomar bastante cuidado Pra você não quebrar os blocos Porque aqui a gente tem, ó, dinamites Deixa eu quebrar aquilo ali pra não explodir Então é bom tirar todas essas dinamites que estão aqui embaixo Maravilha, caso você tenha juízo, né Você não quer perder aqui a sua vida Mas nesses baús você vai conseguir encontrar armadura de diamante Armaduras, livros encantados Inclusive, aqui, ó, mais uma maçã dourada que a gente encontrou E se der sorte, você vai conseguir também encontrar um modelo de ferraria Que fica dentro aqui dessas pirâmides Então é isso, pessoal Essas foram as 15 salas secretas do Minecraft Comenta aqui embaixo qual você já conhecia e quais você não conhecia também E se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar a 200 mil inscritos A gente tá focado nessa marca aí Porque a gente vai explodir as 200 mil dinamites aqui no meu computador E ver o que vai acontecer Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Lembrando que tem vídeo todo dia de segunda a sábado saindo aqui no canal Um grande abraço e tchau!